Introdução. A espera da cura. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Mateus 9, 20. Ultimamente o Senhor tem me tocado a compartilhar com o seu povo a importância de buscar a unção. A palavra busca significa, uma procura, ou estado de perseguir algo. Significa seguir adiante, apesar dos obstáculos, para se chegar a um lugar onde a unção está esperando para cair sobre você. A mulher que sofria de hemorragia se propôs a buscar a unção da cura, e recebeu o seu milagre. Ela esperava que uma vez ultrapassada a multidão, superada a decepção de anos de tratamento sem sucesso e afastada do estigma de ser considerada uma mulher impura, ela seria curada. Muitas vezes, o povo de Deus não recebe seus milagres e curas, porque não busca a unção. As pessoas não se apressam em buscar a sua cura, porque não esperam que algo milagroso venha a acontecer. Algumas vezes os cristãos se deixam desanimar. Então, eu lhe digo uma coisa, não deixe o diabo se apossar da sua cura. Um, concentre-se em Deus. Você tem que superar o desânimo e a frustração para não perder o seu milagre. Não deixe que ninguém lhe impeça. Você precisa ir além, persistir no trânsito, persistir no estacionamento, persistir com as pessoas que batem à sua porta mais sem estresse. Apenas permaneça no espírito e siga em busca de onde a unção está. Aproxime-se e tome posse do seu milagre. Da mesma maneira que a mulher persistiu, buscou e foi curada ao tocar nas vestes de Jesus, você também pode persistir, buscar e alcançar o seu milagre. A cura de Deus é para todos. No reino milenar a cura está disponível para todos. É impressionante como alguns cristãos ainda acreditam que Deus é quem traz doenças para o seu povo. Alguns se perguntam. Deus, por que o Senhor permite que esta doença esteja em meu corpo? Eles sentem, ou talvez tenham ouvido de algum líder da igreja, que a vontade de Deus é o sofrimento deles causado pela doença, e não a cura. No entanto, isto não é bíblico. Deus não traz doenças para o seu povo. Jesus morreu para que fossemos curados. Eu acredito que algumas vezes, Deus permita as doenças em casos de rebeliões e desobediências. Mas como povo de Deus, podemos esperar viver em saúde e ser curados de todas as doenças por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Quando Jesus veio a esta terra, ele anunciou a chegada do reino de Deus. No reino de Deus, onde sua presença e glória habitam, nenhum pecado ou doença podem existir. Estamos no reino de Deus agora. Mas o reino não está manifestado plenamente. No entanto, você pode estabelecê-lo em seu coração e em sua vida. Por onde Jesus pregou a mensagem do reino, ele curou pessoas. A cura acompanha a mensagem do reino. Este é o reino milenar, no qual você não precisa ficar doente, falido, ou ser perseguido pelo diabo. Esta é a boa nova. Você não mais precisa estar doente, falido, pobre, ou confuso. A doença e a moléstia são obras do diabo. Jesus veio e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 15 A cura vem com a posse que tomamos da mesma. Quando você está em Cristo, você pode esperar a cura. Marcos 16, 17 e 18 diz Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes. E estes ficarão curados. Portanto, você não deve apenas esperar para ser curado. Mas também deve saber que você é capaz de transmitir a cura para todos os que estão à sua volta. Este é o verdadeiro reino da vida. Jesus cura todo tipo de doença. As doenças e moléstias são as piores coisas que podem acontecer a um indivíduo. Jesus se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa com as coisas que tornam miserável e insuportável a vida que ele pagou na cruz. E é por isso que ele não tinha problemas em quebrar as leis e antigas tradições feitas pelos homens para ver se as pessoas eram curadas. Em Mateus 9, 36, a Bíblia diz que Jesus na ao ver as multidões teve compaixão delas. Porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus se importa profundamente com o que você está sentindo, ou se você está sofrendo. Ele não quer isto para você. E por isso ele mostrou um caminho para que toda doença, padecimento, mazela, disfunção e moléstia fosse curada. E para que você seja feito completo. Quando Jesus caminhou na terra, não havia nada que ele não pudesse curar. Quando ele se foi, enviou o Espírito Santo, que trabalha em nós para garantir a plenitude da salvação paga por Jesus na cruz. Então, sabemos que o que era bom para o povo naquela época, também é bom para nós hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Deus não. Muda. Malaquias 3, 6. Não há sombra de variação nele. Tiago 1, 17. Por sua fidelidade podemos crer que se ele os curou naqueles tempos, vai nos curar hoje também. Mateus 4, 23 diz. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Grifo do autor. Jesus curava todas as moléstias e doenças do povo que vinha a ele, sem exceções. Não havia nada difícil demais para ele. Portanto, não deixe que o diabo, ou que o médico lhe diga que você tem uma doença incurável. Pode até ser incurável para o médico, mas não para Jesus Cristo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. Mateus 8, 16, o versículo acima não diz nada sobre Jesus mostrar ao povo que não era da vontade de Deusa, cura ou sofrimento. Ele nunca disse. Deus quer que vocês carreguem este peso para lhes ensinar alguma coisa. O profeta Isaías diz que Jesus toma para si as nossas enfermidades e dores. Isaías 53, 4. Mateus 8, 17 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e doenças. O que causa dores e enfermidades? Doenças e moléstias. Quando você não está saudável, você não pode desfrutar da bênção e da plenitude de Deus. Isaías 53 é o capítulo da redenção. O versículo 5 fala sobre ser curado através das feridas de Jesus. A Bíblia diz que Jesus levou 39 chicotadas nas costas e pelo resto do corpo. Existem 39 categorias principais que classificam as doenças e enfermidades. Todas as feridas que Jesus suportou. Correspondem a cada uma destas categorias. A passagem literal, escrita na Bíblia, descreve Isaías 53, 4 da seguinte forma. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Deus não quer jamais que as pessoas sintam dor. Milhões de reais são gastos em busca do alívio da dor. Dores de dente, de cabeça, no pescoço, no ouvido, nas juntas, nas costas. Jesus quer libertar você da dor. A dor não é a vontade de Deus para você. Jesus morreu para que você pudesse ser curado da doença e da dor. Como você pode ser curado? Deus tem várias maneiras de nos curar, baseadas na obra redentora de Cristo. A cura é algo que já foi pago por Jesus, algo pelo que ele já sofreu. O desejo de ver você curado e seguindo o caminho divino é a razão pela qual ele passou por tanto sofrimento e tanta dor. Ele tomou para si a dor e o sofrimento da humanidade. Portanto, ele fez com que a cura estivesse ao seu alcance por meio de muitos caminhos. São eles. Hummm. A cura através da imposição das mãos. Lucas 4, 40. Ele não disse que não era da vontade de Deus que eles fossem curados. Todos os que foram a Jesus receberam a cura. Sem exceções. 2. A cura através do livramento. Mateus 8, 16. Demônios podem ser a razão pela qual as pessoas têm doenças em seus corpos. Talvez elas tenham um espírito de enfermidade. Leia também Lucas 8, 2. 3. A cura através da quebra de maldições. Gálatas 3, 13. As pessoas são atormentadas pela maldição de demônios de enfermidades como a diabetes, pressão alta, doenças do coração, dentre outras. Se há alguma maldição que está atraindo a doença para o seu corpo, saiba que se Jesus foi feito maldição por nós. Você pode dizer ao diabo que ele não conseguirá fazer seu corpo ficar doente. Diga a ele. Eu não me importo se a minha mãe, a minha avó ou a minha bisavó teve a doença. A maldição acaba aqui. Eu a quebro em nome de Jesus. Imponha-se e use sua autoridade. Diga, eu não sou amaldiçoado. Ah! Sou abençoado. Meu corpo é abençoado com a cura, em nome de Jesus. 4. A cura através do óleo ungido. Marcos 6, 13. O óleo ungido representa o Espírito de Deus e a unção. A unção é o que leva a doença e a moléstia para fora de nossos corpos. O óleo ungido quebra o jugo de escravidão. Es ponto 10, 27. E a doença é uma forma de escravidão. 5. A cura através da fé. Marcos 11, 23. Para algumas pessoas. A doença é uma montanha que está sempre em seus caminhos. Parece ser algo que eles não conseguem superar. Mas Marcos 11, 23 diz que quando você tem fé, e não tem dúvidas, você falará com a montanha e ela se moverá. Então, fale com esta montanha da doença. Não a escale. Você deve falar com as montanhas. Lupus, saia de meu corpo e se lance no mar. Câncer, saia de meu corpo e se lance no mar. Mas não tenha dúvidas em seu coração. Este é o motivo pelo qual você deve guardá-lo cuidadosamente. Não junte-se a pessoas que duvidam. Mantenha seu coração livre da dúvida e da descrença. É chegada a hora de você falar com algumas coisas. A todo momento que uma montanha aparecer em seu caminho, em vez de você ficar andando em volta dela, encare-a e diga. Seja removida. Cresça em fé. Abra sua boca e fale com a doença. Diga. Eu ordeno que esta doença deixe o meu corpo em nome de Jesus. Marcos 11, 23 diz. Se fará aquilo. Que diz. Não se trata apenas de oração. É apenas falar. Há algumas coisas com que você deve apenas falar. E tudo o que disser-lhe será feito. 6. A cura através da virtude ou do toque. Marcos 5, 29 e 30. A virtude de Jesus pode estar em você se você orar e jejuar. Lucas 6, 19 diz. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. A adoração é uma maneira de aproximar-se de Deus e tocar seu coração. Verdadeiros adoradores sabem como estar na presença de Deus. Quanto mais você o adorar, mais você será como as multidões na época de Jesus, que suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Mateus 14, 36. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, 23. É esta a sua hora? 7. A cura através da presença de Deus. Lucas 5, 17. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. O louvor e a adoração atraem a presença de Deus, para que então as pessoas sejam curadas. Eles não são apenas um, aquecimento, para a mensagem. 8. A cura através da oração. Mateus 21, 22. Todas as coisas, inclui a cura. Tiago 5, 16. Deus diz que nós devemos confessar nossas culpas e orar pelo outro para que sejamos curados. Algumas vezes a cura não acontece até que você confesse suas culpas e deixe que alguém ore por você. Algumas vezes a chave da questão é a humildade. 9. A cura através do dom da cura. 1 Coríntios 12, 9, 28. Quando Jesus deixou a terra, ele disse que faríamos obras maiores do que as que ele fez. Disse também que mandaria um ajudador para nos instruir e nos guiar nestas grandes obras. O Espírito Santo veio habitar entre os homens, nos dando então a habilidade sobrenatural para realizar as obras de Cristo. Ele realiza isso nos dotando de vários dons, para que todos trabalhemos juntos a fim de levar Deus aos que ainda não o conhecem. Um desses dons é o dom da cura. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12 7 11 28 10 A cura através do jejum, Isaías 58 8 Quando você jejua do jeito que Deus lhe pede, ele diz que, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá. Sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. De acordo com este versículo, você será curado quando jejuar, mas o melhor é que jejuar pode ser uma forma de medicina preventiva. Ele diz, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Em outras palavras, a doença não pode continuar em você. Deus está na sua retaguarda. Mesmo que todo mundo esteja com gripe suína, você estará saudável. Mesmo que não haja cura para um resfriado comum, você poderá velejar em uma estação fria sem nem ao menos um sintoma de gripe como tosse ou coriza. Assim, chegará um dia em que nada mais vai acontecer com você, exceto o sacrifício de ficar sem comer por um tempo para render a sua carne ao Espírito Santo de Deus, que traz vida. Jesus fala sobre isto em Mateus 17 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. 11. A cura através da palavra. Salmo 107 20 A Bíblia diz que Deus, enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Salmo 107 20 Nós também sabemos que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela atinge todos os propósitos para os quais foi enviada. Isaías 55 11 Se ele disse que curaria você, então você está curado. Jesus disse que o homem não viveria apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isto que aprender e meditar na palavra de Deus é tão importante para a busca da cura. Declare que pela palavra de Deus você, não morrerá. Mas vivo ficará para anunciar os feitos do Senhor. Salmo 118 17 Leia a palavra. Confesse a palavra. Tome posse das escrituras de cura. Acredite em Deus, porque a sua palavra cumprirá tudo o que ele planeja para você. 12. A cura através do tecido vestes. Atos 19 12 A unção de cura é transferível. Pode estar na roupa. É tanguível. Em minha igreja, nós temos orado as roupas e as pessoas têm sido curadas. Há alguns anos atrás, enquanto eu pregava na Etiópia, tirei minha camisa e a cortei em pedaços pequenos. Nós demos esses pedacinhos a outras pessoas que estavam lá. E ouvimos muitos testemunhos de cura. Uma pessoa queimou o pedaço da camisa na casa de sua mãe, que estava doente. E a fumaça daquele pedaço da camisa a curou. Ela estava de cama há anos, e levantou curada. Em outros países, as pessoas não têm hospitais como temos na América. Elas têm que acreditar em Deus. Elas estão desesperadas pela cura. Elas não têm prescrições médicas, seguro-saúde ou planos de saúde. Então, elas vão aos cultos crendo que se não conseguirem a cura lá, não conseguirão de nenhum outro jeito. Elas têm muita esperança e muita fé. Deus honra a fé. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus 14, 35, 36. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. Declarações de cura. Pelas feridas de Jesus eu sou curado. Ele levou minha doença. Ele carregou minha dor. Eu creio que é da vontade de Deus que eu seja curado. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de enfermidade, doença e morte prematura do meu corpo. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de feitiçaria e destruição sobre o meu corpo vindas de ambos os lados de minha família. Em nome de Jesus, eu falo com cada doença em meu corpo e ordeno que o deixem. Em nome de Jesus, eu falo com a diabetes, com a pressão alta, com o ataque do coração, com o derrame e com a esclerose múltipla. Sejam removidos e lançados no mar. Eu falo com o coração, com os rins, com as costas, o pulmão e com os problemas do fígado. Sejam removidos e lançados no mar. Eu falo com os problemas do sangue, do esqueleto e com as debilidades dos ossos. Sejam removidos e lançados no mar. Eu falo com o lúpus e com todas as outras molestias. Eu ordeno que deixem o meu corpo. Toda doença e molestias escondidas em mim, eu ordeno que deixem o meu corpo. Em nome de Jesus. Artrite, dor e reumatismo, vocês devem ir embora. Em nome de Jesus. Eu ordeno que todas as dores deixem o meu corpo. Em nome de Jesus. Eu combato as doenças de pele. Em nome de Jesus. Eu digo as infecções que saiam do meu corpo. Em nome de Jesus. Eu ordeno as doenças respiratórias, asma, rinite alérgica, sinusite, congestionamento nasal e pleumonia a saírem do meu corpo. Em nome de Jesus. Dores nas juntas e outros problemas devem sair de mim. Em nome de Jesus. Eu combato os problemas e enfermidades que me afetam como mulher, lúpus. Fibrose cística e tumores nos órgãos femininos. Eu ordeno que estes tumores morram. Eu lanço o fogo de Deus para queimar a luz. Em nome de Jesus. Eu combato as doenças nervosas, insônia e refluxo. Deus não me deu o espírito do medo, mas do amor, do poder e da lucidez. Problemas de coração e circulatórios, batidas irregulares do coração, angina e apoplexia devem deixar meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Vão embora, em nome de Jesus. Eu falo com os problemas digestivos e alergias a certos tipos de comida. Não há lugar para vocês no meu corpo. Vocês devem sair, em nome de Jesus. Eu quebro todo o vício em pílulas para dor, em nome de Jesus. Hérnia de disco e discos corroídos. Problemas nas costas e no pescoço sejam realinhados e coloquem as minhas costas no lugar, em nome de Jesus. Eu lanço milagres de cura em meu corpo, em nome de Jesus. Eu creio no Deus dos milagres e da cura em minha vida e na de minha família, onde quer que eu vá, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por me curar e me livrar de todas as doenças e dores, em nome de Jesus. Eu falo com todos os problemas. Vocês devem me obedecer. Eu falo com os milagres, as curas, com os sinais e com as maravilhas. Sejam lançados sobre mim, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pois a saúde e a cura estão comigo agora, expulsando e renunciando o espírito da enfermidade. H. Perdoe-me, Senhor, por permitir que qualquer medo, culpa, autorejeição, ódio, falta de perdão, amargura, pecado, orgulho ou revolta abrisse a porta para qualquer doença ou enfermidade. Eu renuncio a estas coisas em nome de Jesus. Jesus tomou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Mateus 8, 17. Eu quebro, repreendo e expulso qualquer espírito cancerígeno que tente fixar-se em meus pulmões, ossos, peito, garganta, coluna, costas, fígado, rins, pâncreas, pele ou estômago, em nome de Jesus. Eu repreendo e expulso todos os espíritos causadores de diabetes, pressão alta, pressão baixa, ataques do coração, derrame, falência dos rins, leucemia, doenças no sangue, problemas respiratórios, artrite, lúpus, mal de alzheimer ou insônia, em nome de Jesus. Excertos desta sessão foram retirados do livro de John Eckhart, orações que derrotam demônios. Eu expulso todo espírito de enfermidade que venha sobre minha vida através do orgulho, em nome de Jesus. Eu expulso qualquer espírito de enfermidade que venha sobre minha vida através de algum trauma ou de algum acidente, em nome de Jesus. Eu expulso qualquer espírito de enfermidade que venha sobre minha vida através da rejeição, em nome de Jesus. Eu expulso qualquer espírito de enfermidade que venha sobre minha vida através da bruxaria, em nome de Jesus. Eu repreendo qualquer doença que venha comer minha carne, em nome de Jesus, Salmos 27, 2. Eu quebro toda maldição de doença e moléstia, e ordeno que todos os espíritos de doenças hereditárias saiam, Gálatas 3, 13. Nenhuma doença ou praga chegará perto de minha morada, Salmos 91, 10. Eu ordeno a todo germe ou doença que tocar o meu corpo que morra, em nome de Jesus. Sou remido da doença e da moléstia, Gálatas 3, 13. Eu estou livre de qualquer enfermidade, Lucas 13, 12. Capítulo 1. Qual é o valor? Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele, e logo correu a sua fama por toda a província da Galieia. E, tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Marcos 1, 26, 28, 32, 34. Grifo do autor. Quando o povo soube que Jesus estava vindo para sua região, todos saíram correndo para encontrá-lo. Alguns viajaram de muito longe a pé, ou de mula. Alguns ficaram com ele dias a fio, e sem comida. Outros, aleijados e mutilados, foram carregados até a cidade por seus amigos, e pela família. Uma pessoa entrou em uma casa que Jesus estava pelo telhado, com a ajuda de um amigo. As pessoas na multidão se empurravam, e corriam o risco de serem pisoteadas para chegar perto de Jesus. A cura, a libertação. E a fome pela palavra, eram tão valiosas para eles, que até colocavam suas vidas e sua segurança em risco. Eles sabiam que se pudessem ao menos chegar perto de Jesus, todas as preocupações seriam acalmadas, e as necessidades seriam supridas. Qual é o valor da cura para você? Você está disposto a viajar longas distâncias, ficar sem comida. Enfrentar multidões e fazer o que for preciso para chegar a um lugar onde a unção é ativa e eficaz. As pessoas queriam ouvir Jesus, porque ele ocasionou uma demanda pela liberdade. Quando as pessoas ouvirem falar sobre milagres, elas se reunirão para ouvir a palavra de Deus. Elas chegarão com esperança e fé, e receberão a unção dos servos de Deus. Não há nada que substitua os milagres. Os servos de Deus causarão uma fome no coração das pessoas. E os corações famintos sempre se unem e buscam a unção. Se queremos pessoas famintas, devemos ter milagres. Algumas igrejas se perguntam por que seus fiéis são tão descrentes e apáticos para servirem a Deus. As pessoas se arrastam para ir ao culto. Alguns pastores tentam todos os tipos. De programas para aumentar a empolgação do povo, mas não há nada que substitua o caminho de Deus. Onde há milagres, há muitas pessoas reunidas. Os milagres aumentam a autenticidade da nossa salvação, e o povo busca valorizar a presença de Deus cada vez mais. Os níveis da fé se elevam quando os milagres acontecem. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Marcos 2.2 Conforme as pessoas se reuniam para ouvir a palavra, não havia mais espaço suficiente. Este foi o resultado de sua fama por toda a província da Galiléia. Eu gosto de ministrar em lugares lotados. Quando uma igreja está cheia, há um nível maior de fé e esperança nas pessoas. E isto mostra o quanto o povo daquele determinado lugar valoriza a unção, e o quanto aquelas pessoas desejam ser curadas. Quando uma igreja está quase vazia, me parece ser mais difícil ministrar. Precisamos da unção para edificar mais igrejas, mas também precisamos da unção para enchê-las. Tenho estado em igrejas em que há lugares para mil pessoas, no entanto apenas cem comparecem. Algumas só vão à igreja porque o pastor diz para elas irem, ou apenas porque já estão acostumadas. Milagres, profecias e curas não vão fluir nos servos de Deus enquanto eles não os buscarem. É claro que o pastor pode provocar os dons de Deus. E ministrar pela fé. Porém, quando a fé das pessoas é grande, é muito mais fácil ministrar. Dar e receber a unção baseia-se numa relação de reciprocidade. Quanto mais você quiser receber, e quanto mais valor a unção tiver para você, mais você a buscará e a atrairá para si mesmo, e mais o Espírito Santo inundará o ministro com a unção, fazendo com que todos sejam tocados e curados. Jesus não pôde, em sua própria cidade natal, fazer nenhuma obra poderosa por causa da falta de fé das pessoas. A falta de fé. Interrompe o fluxo da unção. A fé libera o fluxo. Os descrentes não poderão buscar a unção, mas os que têm fé poderão. Quanto mais as pessoas ouvirem e aprenderem sobre a unção, maior será a capacidade de busca delas. Como pastor em uma igreja local, eu ensino aos membros sobre os diferentes dons e unções. Quando eu ensino sobre o dom da cura, edifico a fé deles para a cura. Quando alguns ministros vêm à nossa igreja, eu falo com os membros sobre a unção na vida dessas pessoas. Assim, eles têm a responsabilidade de atrair a unção e buscarem-na pela fé. Você verá que a maioria das pessoas que recebeu os milagres de Jesus veio, ou foi trazida a ele. Muitas suplicaram por ele. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desenteria ao pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Atos 28.8.10. Depois que o pai de Públio foi curado, todos na ilha de Malta buscaram a cura. Aquele único milagre aumentou o valor da unção de Paulo. Isto fez com que o povo fizesse o que estivesse ao alcance para receber um pouco do que Paulo tinha. E observe que eles honraram Paulo, e com muitas honras. Honrar um servo de Deus é a chave para receber dele ou dela a unção. Falaremos mais sobre a honra em outro capítulo à frente. A Escritura afirma que as pessoas vieram. Elas vieram com a doença, esperando serem curadas. Elas colocaram determinação na fé e vieram. Os passivos e apáticos não recebem a graça da unção. Nós não podemos ser passivos e esperar receber a unção desses dons. Devemos ser firmes na fé. As pessoas devem ter fome e sede pelas coisas do Espírito. Almas famintas sempre buscarão a unção. Qual é o valor da cura para você? Até onde você seguiria os comandos de Deus para aproveitar tudo o que Ele tem para oferecer a você? Orações que aumentam a fome pela unção de cura. Ó Deus, deixe-me encontrar contigo face a face, e então minha vida será preservada. Gênesis 32, 30 a 31. Seguirei as instruções do homem de Deus, para que meu corpo seja restaurado como o de uma criança, e eu estarei limpo. Segundo o reis. 5, 14. Declaro que tudo está bem comigo e com minha família, não importa o que pareça para os meus olhos. Eu irei e buscarei o homem de Deus para que ele possa propagar a sua unção sobre as debilidades de nossa saúde. Ele respirará dentro de nós, e nos levantaremos para uma nova vida. Segundo o reis. 4, 8, 37. Eu te seguirei, Senhor Jesus. Eu clamarei por ti, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu creio que tu és capaz de me curar e me restaurar. Toque-me e deixe-me viver de acordo com minha fé. Mateus 9, 27, 30. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e não me despeça. Venho de uma região distante, clamando por sua cura. Eu te adoro, Senhor. Ajude-me. Tenho fome até mesmo das migalhas que caem de sua mesa. Deixe que a minha cura venha até mim como eu desejo. Mateus 15, 22, 28. Jesus, eu venho a ti em meio à multidão. Estou mais faminto por sua cura do que por comida. Sinto sua compaixão por mim, e sei que tu irás me curar. Mateus 15, 30, 33. Jejuarei de acordo com o seu ensinamento. Eu sei que minha cura surgirá como amanhã. Minha cura brotará rapidamente. Isaías 58, 6, 8. Tenho caminhado diante de ti, ó Senhor, em verdade e com um coração leal. Tenho feito o que é bom de acordo com a tua visão. Eu choro amargamente diante de ti. Sei que ouviste minha oração e tens visto minhas lágrimas. Certamente tu me darás a cura. Segundo o reis. Em me humilho diante de ti, ó Deus, eu ouro e busco a tua face. Desvio-me dos maus caminhos. Então, sei que ouvirás minhas orações do céu. Tu perdoarás meus pecados e me darás a cura. Segundo Crônicas 7, 14. Tende piedade de mim, ó Senhor, pois eu sou fraco. Cura-me, pois meus ossos tremem. Salmos 6, 2. Senhor, tende misericórdia de mim e cura minha alma. Salmos 41, 4. Eu declaro que este é o meu tempo de ser curado. Eclesiastes 3, 3. Tu tens visto meus caminhos e me darás a cura. Também me guiará e tornará-me consolar. A mim e as minhas tristezas. Isaías 57, 18. Palavras de louvor estão em meus lábios. A paz deve estar junto a mim, para que o Senhor me clur. Isaías 57, 19. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Tu és meu louvor. Jeremias 17, 14. Tu restaurarás minha saúde e curarás todas as minhas feridas. Jeremias 30, 17. Tu me trarás saúde e cura. Tu me darás a cura e me mostrarás a abundância da paz e da verdade. Jeremias 33, 6. Tu me disseste. Irei a você e lhe darei a cura. Mateus 8, 7. O poder do Senhor está aqui para curar-me. Lucas 5, 17. Que as notícias de teu poder de cura, ó Senhor, tenham um efeito cascata, atraindo a todos os que estão perto e longe, para que também sejam curados. Atos 28, 8, 10. Que muitos se reúnam até que não haja mais espaço para ninguém, para que eles possam ouvir a pregação da palavra e ser curados. Marcos 2, 2. Eu atravessarei as multidões, e ninguém me impedirá até que eu esteja em tua presença. Se eu ao menos puder tocar a barra das tuas vestes, sei que estarei curado. Marcos 5, 27, 28. Tenho fome e sede de tua justiça, e sei que serei satisfeito. Mateus 5, 6. Orações para amarrar a raiva. A amargura. E a falta de perdão. Raiva. Eu repudiarei a raiva, e abandonarei a ira para me conectar com Deus. Se eu esperar nele, eu herdarei a terra. Salmos 37, 8, 9. Todo meu corpo está doente, e minha saúde está acabada por causa dos meus pecados. Mas eu os confesso e lamento profundamente por tudo o que fiz. Não me abandone, ó Senhor. Venha rapidamente em meu auxílio, ó Senhor, meu Salvador. Salmos 38, 3, 18, 22. Direi palavras delicadas, palavras tenras e palavras de vida que afastem a ira e a raiva de mim. Não afligirei ninguém com minhas palavras. Provérbios 15, 1. Apaziguarei a contenda contra minha saúde e família, ignorando a raiva. Provérbios 15, 18. Sou melhor do que o poderoso, pois eu controlo minha ira. Há mais ganho em controlar o meu espírito do que em conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Eu sou prudente ao conter minha raiva. Ganho estima ao passar por cima da transgressão. Provérbios 19, 11. Não pecarei contra minha própria alma provocando a raiva do rei. Provérbios 22. Silenciarei a raiva com um dom secreto. Provérbios 21, 14. Declaro que o reinado da raiva em minha vida chegou ao fim. Provérbios 22, 8. Eu afasto a crueldade e a destruição advindas da ira e da raiva. Elas não mais inundarão minhas emoções. Provérbios 27, 4. Serei cauteloso com a raiva, e ela não mais repousará em meu íntimo. Eclesiastes 7, 9. Que toda ira e raiva se afastem de mim. Efésios 4, 31. Sou uma nova pessoa, que foi renovada segundo a imagem daquele que me criou. Por isso, eu me afasto da ira. Colossenses 3, 8, 10. Não desencorajarei meus filhos provocando raiva neles. Colossenses 3, 21. Amargura. Senhor, entrego a amargura de minha alma a ti. Por favor, olhe para minhas aflições e lembre-se de mim. Estarei em paz porque tu concedeste minha petição. 1 Samuel 1, 10, 11, 17. Falarei abertamente contigo, Senhor, e entregarei toda a minha amargura para ti. Joss 7, 11. Falarei contigo, Senhor, na amargura de minha alma. Encontrarei a raiz do porquê meu espírito contenda com o teu. Joss 10, 1, 2. Declaro que não morrerei na amargura de minha alma, e então me deleitarei com prazer. Joss 21, 25. Meu coração conhece suas próprias amarguras. Provérbios 14, 10. Eu as lançarei a ti. Criarei filhos sábios que não me causarão dor ou sofrimento. Provérbios 17, 25. Tenho muitas amarguras, mas em amor tu me libertas da cova da corrupção. Tu lançaste todos os meus pecados para trás de tuas costas. Isaías 38, 17. Eu estava amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor me levantou. Ezequiel 3, 14. Arrependo-me de minha iniquidade e ouro para que Deus perdoe os pensamentos do meu coração, pois estou preso pela amargura e iniquidade. Atos 8, 21, 23. Minha boca está cheia de maldades e amarguras, mas tu me mostraste um caminho melhor e eu sou feito justo em tua visão. Romanos 3, 14. 21, 22. Diligentemente olho dentro de mim, mesmo para que eu não seja contaminado, por nenhum tipo de amargura que possa brotar. Hebreus 12, 15. Perdão. Irei até meu irmão, e o pedirei para me perdoar de minhas transgressões contra ele. Gênesis 50, 17. Eu ouro para que meu irmão me perdoe, para que então, quando eu estiver diante de Deus, ele tire esta morte de mim. Êxodo 10, 17. Assim como Moisés, venho a ti para pedir perdão em favor de teu povo e de mim mesmo. Obrigado, Deus, pois perdoaste todos os que pecaram contra ti e os riscaste do teu livro. Êxodo 32, 32, 33. Deus, agradeço a ti, pois quando escutas nossas súplicas também nos perdoa. Primeiro reis. 8, 30. Tu escutaste dos céus, perdoaste meus pecados, e levaste-me de volta à terra que prometeste aos meus pais. Primeiro reis. Tu escutaste dos céus, perdoaste meus pecados, e me ensinaste o bom caminho por onde devo seguir. Primeiro reis. 8, 36. Tu escutaste dos céus, perdoaste meus pecados e me deste de acordo com os meus caminhos, porque tu conheces o meu coração. Primeiro reis. 8, 39. Perdoe meus pecados e tenha compaixão de mim. Primeiro reis. 8, 50. Sou chamado pelo teu nome e me humilhei diante de ti. Eu ouro e busco a tua face, e me afastei dos maus caminhos. Agora tu ouvirás dos céus, perdoará meus pecados e me dará a cura, segundo Crônicas 7, 14. Olhe para minhas aflições e minha dor, e perdoe todos os meus pecados. Salmos 25, 18. Tu, ó Senhor, és bom e estás sempre pronto a perdoar. Tua misericórdia é plena para todos aqueles que invocam a ti. Salmos 86, 5. O Senhor declara que perdoará minhas iniquidades e não mais se lembrará de meus pecados. Jeremias 31, 34. Ó Senhor, escute. Ó Senhor, perdoe. Ó Senhor, ouça e faça. Pois fui chamado pelo teu nome, Daniel 9, 19. Enquanto eu perdoo os outros, Senhor, eu ouro a ti para que me perdões, Mateus 6, 12. Eu perdoarei aqueles que erraram comigo, porque se eu não os perdoar, não receberei o perdão de Deus. Mateus 6, 14, 15. Tu me curaste e disseste, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Por isso eu sei que tu tens o poder de perdoar os pecados da terra. Mateus 9, 6, n. Assim como o servo que devia ao rei dez mil talentos, também eu fui grandemente perdoado. Portanto, eu perdoarei todos aqueles que pecaram contra mim, para que eu não seja entregue aos torturadores. Mateus 18, 23, 35. Perdoarei toda pessoa que for necessário, e então, quando eu estiver orando, o meu Pai Celestial me perdoará também. Marcos 11, 25. Se eu perdoar os outros, eu serei perdoado. Lucas 6, 37. Perdoe os meus pecados, porque também tenho perdoado aqueles que têm dívidas comigo. Mantenha-me longe da tentação e livra-me do mal. Lucas 11, 4. Se meu irmão me feriu, eu direi que ele me feriu. E depois, se ele me pedir perdão, eu o perdoarei. Se ele continuar a me ferir e me pedir perdão novamente, eu o perdoarei novamente. Lucas 17, 3, 4. Com Jesus, eu ouro. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Eu declaro que Satanás não tirará nenhuma vantagem sobre mim, porque eu caminho no perdão assim, como Cristo fez. Não sou ignorante diante das artimanhas do diabo. 2 Coríntios 2, 10, 11. Eu confesso meus pecados diante de Deus, e sei que Deus é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Eu confesso minhas culpas para meus companheiros na fé, e nós oramos uns pelos outros para que sejamos curados. Porque a seriedade da oração de um justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Tiago 5, 16. Fui enviado aos gentios para abrir-lhes os olhos, tirá-los da escuridão. Leva-los para a luz e libertá-los do poder de Satanás, para que eles possam receber o perdão. Atos 26, 18. Pelo sangue de Cristo, fui remido e perdoado pelos meus pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Efésios 1, 7. Deus Pai, Tu me livraste do poder das trevas e me levaste para o reino de Teu Filho, onde fui remido e perdoado de todos os meus pecados. Colossenses 1, 13, 14. Colossenses 1, 14. Amém. Amém. Amém.